2006 é do ex-presidente Lula, né, Pedro? Primeiro dizer que a gente está aqui pronto, preparado e na expectativa de votar a PEC 443. Ou seja, há uma expectativa de valorização das carreiras do Estado brasileiro. E a gente espera que hoje o plenário da Câmara dos Deputados possa dar o primeiro indicativo desse reconhecimento. O que me traz de novo à tribuna é o mesmo argumento, mas que eu considero que tem que ser repetido com calma, mas é exaustão. Então, nós não podemos, deputados e deputadas, avaliar contas como um processo de vingança política. A análise de contas não pode ser única e exclusivamente para que a Câmara dos Deputados patrocine um processo de disputa entre presidência e governo federal. Eu estava ouvindo aqui a fala do deputado Domingos Sávio e eu tenho muito respeito pelo deputado Domingos Sávio. Só que existe um xadrez, deputado Domingos Sávio. E o que vossa excelência defende, necessariamente, e vossa excelência sabe disso, passa por dar mais poder ao PMDB Nacional. Porque não podemos esquecer, o que vossa excelência defende como uma nova eleição é passar a presidência do Brasil para o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, por três meses. Essa é a defesa que vossa excelência fez. Se a defesa é de um processo de retirada da presidente da República, para que você tenha, no final das contas, o vice-presidente da República, Michel Temer, assumindo, vossa excelência está defendendo também mais poder para o PMDB. Porque, nesse xadrez, é importante que a gente diga, o PMDB se é fortalecido. Não dá para negar. Mas quem faz essa defesa tem que assumir o ônus, ou quem considerar o bônus, de defender a presidência do deputado Eduardo Cunha, que podem fazer isso com todo respeito, a presidência da República. É essa defesa que os senhores fazem a partir do momento em que esse discurso é realizado. Falo com respeito, com tranquilidade, mas esse é um debate do qual nós não podemos fugir. Muita calma e muita tranquilidade na análise de contas que deve ser para...